Multicampeão no futsal, Fernando Ferreti, morre aos 69 anos. Ferreti treinou a seleção brasileira e conquistou 5 ligas nacionais da modalidade. O ex-técnico de futsal, Fernando Ferreti, morreu nesta quarta-feira aos 69 anos em Joinville, Santa Catarina. Ele estava internado e a causa da morte não foi revelada. O velório está marcado para esta quarta às 6 horas da tarde, horário de Brasília, na Capela Mortuária Borba Gato, na mesma cidade. Abre aspas, a Confederação Brasileira de Futsal vem por meio desta manifestar profundo pesar pelo falecimento de Fernando Ferreti, ex-treinador da seleção brasileira de futsal, ocorrido no dia 12 de julho de 2023, fecha aspas, disse a CBFS em nota oficial.